Oi meninas, olha, ela tá cortando pra mim, olha que lindo esse tecido, esse tecido é o? É 100% algodão. 100% algodão, só que é igual o tricoline. Fio tinto, né? É, tem estampa dos dois lá. Isso, olha que legal. E ele é mais barato, 21 e 95 metros. E eu vou fazer o que? Um avental da Barbie, certo? Oi pessoal, tudo bem com vocês? Hoje no canal vou mostrar pra vocês como que eu fiz esse avental da Barbie. Olha que lindo que ele é. Ele é um avental que pode ser, você pode usar com a saia só, ou você pode tirar a parte de cima. E usar só a saia, ó, cintura fica alta e ele é pregado com os botõezinhos tic tac. Eu espero muito que vocês gostem, já dê seu like e bora pro vídeo. Oi pessoal! Então pessoal, pra gente começar a fazer, eu vou começar a fazer pela saia, tá bom? Então, eu peguei uma tira de tecido, ó, eu tô usando esse tecido aqui, né? Xadrez, né? Que ele não tem frente e verso, ele é igual, né? Então ele é 100% algodão, é um tricoline um pouquinho mais encorpado, né? Acho que eu mostrei no início do vídeo, né? A moça cortando pra gente. Então ele tem 1,40m, que é a medida certinha, né? Do tecido, né? Deixa eu ver se é 1,40m mesmo, que sempre varia, né? Vou ver aqui direitinho. Então eu vou pegar 1m, ou a parte, o comprimento dele todinho é 1,50m. Por quê? Pra ele ficar bem franzidinho, tá? Então ele tá aqui, 1,50m por... Por 43. O que eu vou fazer? Vou pegar um bordado inglês, medindo 1,50m também. Aqui, ó. Vou ver onde que é a... A frente do meu tecido, ó. Vou ver aqui, ó. Aqui tá a frente do meu tecido. E eu vou colocar aqui o meu bordado inglês. Vou verificar onde que é a frente dele e vou colocar frente com frente aqui, ó. Frente do meu tecido com frente do meu bordado inglês. Pra quando eu virar, ó, ficar frente e frente, certo? Então eu venho aqui, ó. E vou fazer uma costura reta, um pezinho de máquina certinho. Vou costurar até o finalzinho, dando retrocesso no início e retrocesso no final, tá? Uma costura reta aqui, fora, fora. Bom, pessoal. Então eu já passei a costura, tá? E agora, ó. Essa parte aqui, ó. Sempre tem uma... Uns restinhos assim, ó. Do bordado inglês. Então nós vamos tirar tudo isso aqui, ó. Pra deixar bem alinhadinho. Aqui. Então, eu não vou passar o zigue-zague, não. Por quê? Eu vou colocar uma cianinha. Vou mostrar pra vocês. Primeiro a gente tem que cortar todas as pontinhas assim, ó. Bem bonitinho. Pra deixar o acabamento bem... Bonitinho, tá? Por quê? Aí eu vou virar assim, ó. Desse jeito aqui. Certo? Tá vendo essa parte aqui, ó. Que vai ficar essa partinha branca mais escura? Eu vou pegar uma cianinha. Ó. Uma cianinha. Tô pegando uma cianinha rosa. Vou começar a costurar bem aqui, ó. Entre o xadrezinho e o meu tecidinho do bordado inglês, tá? Então, eu vou fazer uma costura bem no meio. Pra ficar desse jeito aqui, tá? Só que eu vou fazer um zigue-zague. Na cianinha. Eu fazendo zigue-zague, eu já faço o acabamento aqui atrás. Então, aqui atrás, ó. Na linha da bobina, eu vou colocar branco. E aqui em cima do rosinha, eu vou colocar a linha rosa. Tá bom? Tá bom? Ó, então, ficou desse jeito aqui, ó. Não dá nem pra aparecer, ó. O zigue-zague na costurinha aqui. E atrás com um acabamento bem bonito. E não vai desfiar nossa saia, tá? Então, ó. Essa parte já tá feita. Vou virar aqui, ó. Agora, do avesso. E vou fazer o quê? Vou fazer duas bainhas laterais, né? Uma lá e outra cá. Então, eu vou abrir, virar aqui um centímetro. E vou virar aqui mais um centímetro, tá? E vou passar uma costura bem aqui na pontinha, ó. Pra fazer a bainha lateral, tá? Se você quiser ir no ferro pra vincar, pode ir, ó. Procura sempre seguir aqui, ó. E vou fazer isso aqui. E a outra aqui, tá? Com as duas costurinhas nas laterais feitas, ó. Nós vamos fazer o quê? Ó. Eu vou fazer... Vamos franzir. Não vou fazer prega, tá? Nós vamos franzir. Então, vou passar duas costuras retas com o ponto mais largo da minha máquina. E vou deixar, mais ou menos, uns 15 centímetros de linha sobrando nas duas, tá? Lembrando que eu vou fazer uma costura reta com o ponto mais largo. E a outra, eu vou fazer um pouquinho abaixo, sem passar por cima da primeira. Pra gente, quando for franzir, não enroscar, tá bom? Bom, pessoal. Então, eu já passei as costuras largas, né? E aí, eu dobrei ela, mais ou menos, no meio, assim, tá? O que eu vou fazer? Eu vou pegar aqui, ó. Essas duas linhas aqui, ó. Tá vendo? Vou pegar aqui meu desmancha costura e vou puxar aqui, ó. Vou começar com uma. E essa é a da frente. E essa é a de trás. Certo? E agora, eu vou começar a puxar. E ela vai franzindo, tá? Então, primeiro, eu vou fazer essa parte aqui, até a metade dela. Vou franzir bem bonitinho, bem devagar, por igual. E cuidado pra não quebrar a linha, tá? Então, eu venho, ó. Então, eu vou chegar até aqui, ó. Nessa metade aqui, ó. Tá vendo? Eu vou franzindo. Quando eu terminar essa parte aqui, aí eu vou fazer a outra parte. Vou fazer a mesma coisa que eu fiz aqui. Com as linhas, né? Vou separar. E vou fazer aqui a outra parte, tá? Eu vou franzir até a minha sainha, a cinturinha dela, chegar a 74 centímetros, tá? Então, eu venho, ó. Bastante calma. Deixa eu fazer essa parte. Depois, eu viro pra outra, ó. Então, vai ser trinta e pouco pra cada uma, né? Vai dar 74 centímetros. Porque eu quero ela bem franzidinha. Lembrando que esse tênis aqui, desse tênis. Esse tecido aqui, ele é bem encorpado. Então, vai ficar bem Barbie mesmo, né? Bem bonitinho. Aí, eu vou, ó, aqui, ó. Fazendo bem assim, ó. Depois, eu vou arrumando pra ficar tudo por igual. Então, eu vou fazer nessa parte aqui. E vou fazer nessa outra parte aqui a mesma coisa. E vou fazer o quê? Chegar até 74 centímetros na minha cintura. Ó, pessoal. Então, eu já franzi e deu 74 centímetros, tá? Exatamente, 74 centímetros. O que eu vou fazer, ó? Eu vou pegar e vou travar aqui. Travando aqui, ó. O serviço já fica meio caminhadado, ó. Então, eu pego essa linha com aquela outra linha que eu puxei, ó. E vou travar aqui, ó. Vou dar um nozinho. Ó, eu dando esse nozinho aqui, ela já não vai escorrer. Certo? Vou arrumar, ó. E a mesma coisa eu vou fazer aqui. Pegar essa ponta. E essa ponta aqui. Dou um nó. Pronto. Agora, ela tá firme. Claro que eu vou ter que fazer com delicadeza pra não quebrar, né? Então, eu venho aqui. Tiro as linhas pra não atrapalhar. E, ó. Vou dobrar ela pra vocês entenderem. Então, ela tá assim, né? Aqui é o avesso, ó. E ela ficou bem franzidinha, certo? aberta. Ela vai ficar com 74 centímetros. Ó. E é agora que você vai arrumar, ó. Vai fazer tudo proporcional pra ficar certinho, pra não ficar tudo franzido de um lado, do outro. Então, ó. Certinho. Então, vamos medir de novo. Aqui. 74 centímetros. Certo? Agora, eu vou pegar uma faixa desse mesmo tecido. Vou segurar aqui, ó. Vou dobrar e vou guardar essa parte aqui. Vou reservar um pouquinho. Vou pegar um tecido. Tô usando o mesmo tecido pra fazer a cintura, né? A faixa da cintura. Ele vai tá medindo... Deixa eu ver aí. Ele vai tá medindo 19 de largura por 76 de comprimento. Por quê? 76. Porque eu vou fazer um centímetro aqui, ó. Desse jeito aqui, ó. Vou passar um zigue-zague aqui. Pode passar um zigue-zague. Não tem problema, não. E aqui também. Dos dois lados. Aí, a minha peça vai ficar com 74 centímetros. Ok? Que é essa agora que a gente vai lá na máquina costurar e depois a gente vai prender na sainha. Fechou? Bom, agora eu vou pegar a minha saia, tá? E vou pegar a parte da cintura que eu acabei de fazer, tá? Vou colocar aqui, ó. Que é a frente do meu tecido, a frente da saia. E aqui, ó. Eu vou colocar frente com frente, ó. Costura certinha com costura aqui certinha, tá? Vou alinhar aqui, ó. E aqui, ó. Eu vou colocando meus grampinhos. Ó. Coloquei um grampinho aqui. Primeiro eu vou alinhar, tá? Nem vou falar nada. Aí, eu venho aqui, ó. E vou fazer isso até chegar no finalzinho da saia. Ó. Então, tá todo grampeadinho, ó. Os grampinhos deu certinho. Caso faltar um pouquinho, você pode franzir mais até chegar nessa medida aqui, tá? Certo? Então, vocês vão entender que é frente com frente, tá? Deixa eu ver se eu fiz certo isso aqui. Isso. Frente com frente. Pra quando virar a costura ficar virada pra dentro. Aí, eu vou fazer uma costura com o pezinho de máquina dando retrocesso no início e no final, tá? Então, ó. Frente com frente e vou colocar minha faixinha agora, tá bom? Bastante cuidado. Bom, pessoal, ó. Então, a costura já tá feita, ó. Certo? Ela tá do avesso e eu vou virar ela aqui, ó. A frente virada pra mim. Certo? Desse jeitinho aqui. Aqui, ó. Na saia, eu vou virar uma pontinha pra dentro aqui, ó. Vou sempre fazer desse jeito. E o que que eu vou fazer? Agora, eu vou enrolar ela bem direitinho, ó. Tá vendo? Desse jeito aqui, ó. Nós vamos fazer um rocombole. Certo? Ó. Esse pano aqui, como ele é um pouco mais estruturado, então, eu vou ter que dar um jeitinho aqui, ó. E eu vou chegar aqui, ó. Até aqui, nessa ponta aqui, ó. Sendo que, ó, eu vou colocar essa ponta aqui junto com aquela costura que a gente uniu. A saia com a cintura. Certo, ó. Vou sempre esticando assim, ó, bonitinho. E eu vou colocando os alfinetes. Ou os fregadores, tá bom? Ó, então, eu vou colocando, ó, bem direitinho. Colocando a saia pra dentro e a costura pra fora, ó. Unindo essas duas partes. Desse jeitinho aqui, ó. Bem direitinho. Ó. Vai dar certinho aqui no final. Tá vendo, ó? Que bonitinho. aqui, ó. Vou sempre colocando essa parte aqui pra dentro. E vou alfinetando aqui. Vou fazer isso aqui, ó, até o finalzinho. Então, a minha saia tá tudo aqui dentro, né? E aqui, ó, sempre quando chegar aqui, ó, vocês sempre unem bem bonitinho aqui, ó. Né? Aqui, aqui. A costura com costura, ó, pra ficar bem alinhadinho aqui. Tá? Depois que você fizer isso, ó, você vai pegar aqui, ó. Tá vendo essa costura aqui, ó? Essa primeira costura onde a gente uniu a... o cos da saia com a saia. Essa aqui, ó. Então, a gente vai fazer uma costura um pouquinho abaixo dela, tá? Uma costura com retrocesso no início, retrocesso no final. e nós vamos seguindo um pouquinho abaixo da primeira costura, ok? Então, ó, costurei, ó, perfeitinho. Dei retrocesso aqui pra não escapar. E aqui também. E agora, o que que a gente vai fazer? Nós vamos tirar o avental daqui de dentro, tá? Então, nós vamos puxar com calma, devagar, que vai sair o avental aqui, pessoal. Então, vamos lá? Olha. Desvirado. Olha como que ele ficou perfeito. O acabamento de trás é perfeito. Olha aqui, ó. Olha essa abertura aqui onde que a gente vai colocar o laço, né? Pra fazer o... O laço, né? Da cintura. Olha que lindo que ele ficou. Tá vendo? Ficou perfeito. Aí, eu vou reservar ele um pouquinho pra gente começar a fazer a amarração dele, tá? E depois, logo em seguida, nós vamos fazer o peitinho do avental. Bom, pessoal, ó. Então, aqui, ó. Eu fiz duas tiras dobradas de 15 centímetros por o comprimento todinho da largura do meu tecido. O que acontece? Nas duas faixas, eu tirei um quadradinho medindo mais ou menos 16 por 16. Nas duas pontas da faixa, eu tirei esses quadradinhos, tá? Esses quadradinhos aqui, a gente vai usar pra fazer o molde da Barbie, certo? Então, em uma das pontas, eu já até passei aqui, ó. Eu vou fazer o quê? Eu vou dobrar aqui, ó. Desse jeito aqui. Vai ficar assim. E aqui, a mesma coisa. Certo? O que que eu vou fazer agora, ó? Agora, eu vou à máquina. Eu vou... Tá vendo? Essa marcação aqui, ó. Vou passar uma costura com retrocesso no início. vou vir costurando, vou vir com o pezinho de máquina e vou costurar a faixa inteira, tá? Aqui, eu vou deixar aberto mesmo. A mesma coisa, eu vou fazer aqui. Vou vir com retrocesso, vou costurar até aqui, vou vir com retrocesso, vou vir até aqui e vou costurar fechando essa faixa aqui, deixando essa abertura aqui, ok? Bom, pessoal, depois que a gente costurou, a gente vai cortar esse excesso aqui, ó. Arrumar aqui a pontinha, E nós vamos desvirar. Então, como que eu desvio? Eu pego a tesoura mesmo, ó. Cuidado pra você não cortar, né? Ó, eu faço assim. Vim pra assim, ó. Tesoura, cabo de um pincel, ó. Coloco essa pontinha pra dentro, ó. No que eu coloquei pra dentro, eu venho aqui com a tesoura, devagarinho, apoio aqui na barriga, ó, e venho puxando o tecido até chegar lá no comecinho, ó. Então, eu vou enrolando, ó. Quando chegar aqui, eu só tiro a tesoura, ó. Cheguei, tiro a tesoura e puxo, tá? Aí, eu vou vir fazer com a outra e depois eu vou passar bem bonitinho arrumando as pontinhas aqui, ó. E agora, nós vamos ter que passar pra ficar bem certinho. Ó, com as faixas já passadas, tá? Fiz o biquinho aqui, tudo certinho. Vou pegar a minha saia, ó. Colocar ela desse jeito aqui, ó. A frente virada pra mim, da saia. Essa é a frente da minha saia. Eu vou pegar o alfinete e o que que acontece? Nós vamos colocar a nossa alça dentro do do cos aqui, né? Então, eu sempre coloco a costura pra baixo, ó. E coloco aqui, ó. Entro mais ou menos uns dois dedinhos, ó. Acerto. Ó. Acerto. Ela põe sempre aqui pra baixo, assim, ó. ou no meinho centralizo aqui, ó. Deixa um espacinho aqui. Desse jeito aqui, ó. Arrumo bem bonitinho. Vou fazer a mesma coisa do outro lado. Certo? Feito isso, eu vou passar uma costura aqui na lateral. Vou fazer a mesma coisa com a outra, ó. Viro a costura pra baixo. Vou centralizar aqui, ó. Aqui não costurou, mas vai entrar. Ó. Centralizei aqui, ó. Nem muito em cima, nem muito embaixo. Então, eu vou centralizar minha faixinha aqui, ó. Certo? Vai ficar umas pontinhas mínimas. Aqui pra aqui, pra cima e aqui pra baixo. E a mesma coisa, pessoal. Eu vou colocar um alfinete aqui e vou fazer uma costurinha simples, básica, pra prender a nossa alcinha. Parte de cima do avental, eu vou usar duas tiras, dois quadrados, medindo 32 por 32. Tô usando o mesmo tecido do avental, tá? Tô usando também bordado inglês, onde eu tirei uma parte daquela parte branca que fica. E só deixei um meio centímetro, porque eu não quero ela tão larga, tá? Igual a do barrado. É o mesmo bordado inglês, só que eu tirei uma partinha aqui, ó. Antes de chegar no bordadinho, aquela parte branca, né, que fica, essa daqui, ó. Aí eu cortei, tá? Aqui, ó. Cortei, deixei meio centímetro só. Então, aqui, ó, tem 64 centímetros, centímetros, o dobro da largura do meu peitinho, tá? Que a gente vai franzir, tá? E também tô usando uma tira medindo que é as alças, tá? Então, a minha tira tem 8 centímetros por 85. 8 por 85. Então, aqui, ó, eu vou fazer a mesma coisa que eu fiz no laço da cintura, certo? Vou fazer, vou dividir ao meio, vou dobrar assim, ó, igual eu fiz. Vou costurar aqui, costurar até o final e vou desvirar, tá? Vou fazer isso duas vezes. 8 por 85 e vou dobrar, fazer esse movimento aqui e costurar. e essa aqui é a nossa alça. Aí, eu vou pegar uma das partes do meu, da parte de cima do meu avental e vou fazer o seguinte, ó, eu venho aqui com o meu bordado inglês, verifico o lado certo dele, ó, e aqui, ó, nessa parte aqui, ó, eu dobrei duas vezes, eu vou passar um zigue-zague, certo? Vou fazer isso no começo e aqui no final também, certo? Passei um zigue-zague, ó, então eu já fiz as duas partes, né, e agora eu vou passar uma costura reta aqui, uma só, é, com o meu maior ponto que eu vou franzir a, 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 essa, o bordado em grana. Ó, pessoal, então eu já franzi, ó, é aquele mesmo esquema que quando a gente já coloca o, já faz o franzido, ela meio que já franze, né, mas a gente sempre vem dando uma puxadinha aqui. Então, lembrando que o meu bordado inglês tem 64 centímetros, o dobro, né, do, dessa parte lateral aqui. Então, eu só vou colocar o bordado inglês na parte das laterais, tá? Então, eu vou arrumar aqui, ó, até chegar aqui. Só que aqui é o seguinte, eu não vou colocar o meu bordado inglês aqui, gente. Não, eu vou deixar um centímetro aqui, ó, já segura aqui, ó, vou puxando, depois eu venho pregando e aqui também é um centímetro que eu vou deixar, ok? Ó, pessoal, então eu já coloquei, ó, reparem que eu deixei um centímetro aqui e um centímetro aqui. e olha que bonitinho que ficou, porque agora só vou passar uma costura aqui pra prender. Vou fazer a mesma coisa do outro lado, vou fazer as laterais aqui, vou franzir e vou fregar do mesmo jeitinho aqui, tá? Feito isso, e vou passar a costura, tá? Feito isso, eu venho com as alças, igual eu expliquei, dobro, faço aquele biquinho, sem erro, faço a marquinha, costuro, desviro, e daqui a pouco eu trago o que nós vamos fazer depois. Ó, pessoal, então eu já costurei tudo, ó, que bonitinho que ficou, certo? E agora o que a gente vai fazer? A gente vai colocar as alcinhas, ó, já desvirei, só não passei ainda, mas vou passar depois, tá? Então vamos lá, aí eu vou fazer o seguinte, eu vou pregar ela, eu vou fazer uma costura de segurança, segurança, o que que eu vou fazer? Tá vendo aqui, ó, aqui terminou o meu bordado, nesse canto aqui, então, ó, são três dedinhos na linha, na medida, né, vamos dizer assim, do bordado inglês, ó, vou colocar minha alcinha, vou deixar dois dedinhos pra cá, e vou colocar o alfinete aqui, a mesma coisa eu vou fazer do outro lado, tá? Lembrando que, ó, eu vou colocar a parte que não tá costurada, não tá acabada, tá? Então essa parte aqui, ó, é pra baixo, tá bom? Então eu coloquei aqui, ó, fiz uma costurinha de segurança, coloquei dois dedinhos e fiz a costurinha de segurança, tá? Vamos reservar um minutinho e agora a gente vai fazer o molde da Barbie. O que que acontece? Ó, eu peguei no Google, né, como eu sempre faço, procurei, é, molde da Barbie, né, essa, essa daqui, essa parte aqui. aí o que que eu fiz? Eu, eu, salvei e mandei imprimir, tá? Essa minha, minha Barbie, ela mede, ó, então ela tem 16 por 16, tá? Eu vou deixar o link dessa, desse molde aqui nos primeiros comentários, tá? Não na descrição, porque na descrição não tem como eu colocar o link, então eu vou colocar o link nos primeiros comentários, eu vou comentar, vocês vão lá, clicar, vão direto pra página do Google e vão entrar em imagens e vão achar várias, vários moldes dessa Barbie aqui, tá bom? O que que eu vou fazer, ó? Vou pegar meu termocolante, ó, onde o plástico, a cola tá aqui e o papel onde eu vou escrever tá em cima, então eu vou colocar aqui, ó, aqui em cima da minha, do meu molde e vou contornar, tá? Vou contornar do jeitinho que tá aqui, ó, tem a sobrancelinha dela, o narizinho, a boquinha, ó, isso tudo bem certinho, então eu vou copiar bem do jeitinho que tá no molde, ó, eu vou copiar do jeitinho que tá no molde e depois eu vou recortar, eu vou recortar com uma margem, com uma margem, tá? Não posso cortar rente, tá? Ó, então eu já risquei e agora eu vou recortar em volta deixando uma margem, tá? Então aquele meu quadradinho que eu deixei, lembra no começo do vídeo? Aí eu vou colocar aqui, ó, a parte da cola pra baixo que é a parte brilhosa e vou colocar o meu ferro por cima, na parte que eu escrevi pra cima, tá? Vou segurar alguns segundinhos assim, desse jeito. Depois que prendeu, segurou aqui, que colou, eu vou vir aqui, ó, agora eu vou vir rente aonde eu contornei o meu desenho, tá? Eu vou fazer isso com bastante cuidado, principalmente, ó, não cortem picotando, ó, vocês pegam aqui, ó, no finalzinho do corte da tesoura, ó, e vai fazendo isso, tá vendo? Aí eu volto com ela, ó, e vou fazer o contorno por igual, tá? Se eu for picotar, vai ficar feio o desenho, ó, então vocês vão tomar bastante cuidado nessa hora e na hora de fazer o contorninho do narizinho, da boquinha e do queixinho, tá? bem devagarinho, ok? Bom, então aqui tá o meu peitinho, eu vou fazer o que? Vou achar o meio, vou achar o meio aqui, ó, aqui é o meu meio, tá vendo? A alça tá pra baixo aqui, porque eu vou colar a minha, a minha barba, então eu vou tirar, ó, essa parte aqui que é o papel, ó, e a cola tá aqui, certo? Ó, aí eu centralizar aqui no meio, ó, mais ou menos quatro dedos pra baixo, eu venho colocando o molde da Barbie, ó, aí eu venho com o calor do ferro e vou passar direitinho esperando alguns segundinhos pra poder aderir, tá? Então, se o seu é... termocolante for definitivo, então você vai ficar uns 15 segundinhos segurando até aderir bem, tá? Caso não for, você vai fazer o bordado em volta dela. Eu gosto de fazer o bordado, gente, mesmo ele sendo, é... definitivo, eu acho que fica bem mais bonito, tá bom? Então, depois que eu terminei tudo isso daqui, ó, eu vou à máquina e vou contornar ela todinha pra fixar bem melhor no tecidinho. Então, pessoal, já bordei a minha Barbie, tá? Eu vou pegar as alças onde eu já fiz a primeira costura, né? A costura de segurança, ó, vou colocar e fazer isso aqui, tá? Essa parte aqui, ó, eu vou colocar um alfinete porque eu não quero costurar ela. eu vou fazer isso nos quatro cantos porque aqui também vai ser... Eu não posso costurar essa parte aqui do barradinho, senão na hora que for desvirar ele vai ficar preso, né? Ó, então eu venho aqui, ó, coloco o alfinete, desse jeitinho aqui, seguro as minhas alças bem aqui, ó, bem assim, certinho, vou centralizar aqui, ó, o meu forro e aqui, ó, bem certinho mesmo eu vou colocando os alfinetes a volta todinha do quadrado, tá? Feito isso, ó, eu vou virar a minha peça, tá? E o que que acontece? Eu vou começar a costurar daqui de baixo, tá? Então, aqui, ó, eu vou dar um retrocesso e vou vir com um pezinho de máquina, tá? Vou costurando aqui embaixo certinho e aqui, ó, tá vendo? Essa primeira costura eu vou costurar um pouquinho pra dentro, tá? Aí eu venho costurando tudo, prestando atenção aqui nos cantinhos, aqui, ó, que é aquela parte de um centímetro onde eu não, eu comecei a pôr o meu bordado em inglês, então tem a parte aqui de um centímetro que é onde eu vou costurar. Venho costurando tudinho aqui, ó, vou fazer aqui e aqui eu vou parar com o retrocesso, certo? Ó, depois que eu costurei eu vou fazer, eu vou tirar os piquinhos assim, ó, de todos os quatro cantos, ó, tá? Aqui e aqui. Tá vendo aqui, ó, onde eu iniciei e onde eu terminei? Então, eu vou fazer o quê? Eu vou fazer um pique aqui, ó, até onde eu iniciei a costura e aqui também, ó, certo? E agora eu vou desvirar a peça. A peça desvirada vai ficar assim e aqui, ó, é a parte onde eu desvirei. Essa lapelinha aqui, quando eu fiz aqueles piques, formou isso, aí o que acontece? Aí eu viro aqui, ó, viro aqui e fica bem facinho, ó. Sigo aqui o quadradinho pra ficar certinho. Alfineto. E agora eu vou fazer uma costura. É, posso pôr com pontinho decorativo ou eu posso mesmo passar com uma costurinha aqui pra não ficar fofo, né? Pra arrematar esse peitinho da parte de cima, né? Do do nosso avental. Então, vambora? Vamos lá? E agora a gente só vai finalizar, né? O que acontece, pessoal? Então, esse aqui é opcional. Ou você vai colocar no avental ou se você não preferir, você não coloca, né? Mas, eu acho que esse aqui é o que dá todo o efeito do avental, né? Por conta do bordado. Então, o que que eu vou fazer? Eu vou dividir ao meio aqui, ó, minha peça certinho, aqui é meu meio. Eu já vou fazer um buraquinho aqui, certo? Vou escolher um botãozinho bem bonitinho, combinando, rosinha, claro, né? E vou colocar um aqui no meinho, um aqui no cantinho e outro aqui no cantinho, ok? Então, eu já coloquei os três botõezinhos, olha que gracinha de coraçãozinho. Aí, o que que eu vou fazer? Agora, eu vou pegar aquela minha saia, aqui a saia, né? Vou dividir ao meio, ó, certo? bem certinho, ó, aqui é meu meio. Vou marcar aqui com esse, pra deixar bem certinho, ó. Então, aqui, ó, meu meinho, marquei meu meinho aqui, ó, eu sei que meu meinho é aqui, ó, então, um centímetro pra baixo, eu vou fazer o furinho e vou encaixar o outro botão pra encaixar ali no, no peitinho, né? Do meu vental. Aí, eu verifico aqui certinho, ó. Então, ó, reparem que, ó, esse botão, a parte lisinha do coraçãozinho ficou pra cima, do encaixe, e aqui a lisinha ficou pra baixo, pra encaixar e prender, tá? Ó, aí eu venho aqui, aperto, bem bonitinho, ó, e aí eu venho encaixando aqui, ó. Encaixei, o que que eu vou fazer agora, ó? Eu vou alinhar bem bonitinho aqui, ó, tá vendo? E vou fazer o quê? Vou apertar aqui, ó. No que eu apertar aqui, ó, vai marcar aqui, aí eu já venho com o furo, com furador e furo, e vou fazer a mesma coisa aqui, e já vou colocar os outros botõezinhos que estão faltando, certo? E olha que bacana, pessoal, ó, ficou desse jeito aqui, ó, o molde, não esqueça que o molde eu vou deixar nos primeiros comentários, tá? Ó, o laço, olha que lindo, o laço ficou bem grande, dá pra você amarrar do jeito que você quiser, barrado, ó, e atrás dele, ele ficou perfeito, o acabamento. Olha, que lindo. e é isso, pessoal, espero que vocês tenham gostado, já deixe seu like, e não deixe de se inscrever no meu canal. etc. E aí, Obrigado.